bom dia meus amores tudo bom com vocês estou aqui em santa cruz cabralha ainda vou dar uma volta com vocês ali no centro da cidade no comércio ali pra vocês verem a rua principal que na verdade o comércio é uma rua só né que é tão pequenininho que nem belmont ali então vou dar mostrar o comércio aqui pra vocês e vou aproveitar comprar um sabãozinho em pó pra lavar umas pecinhas de roupa aqui porque depois eu ficar em pousada não tem onde estender né aproveitar lavar umas roupinhas hoje vou mostrar o comércio pra vocês tá então bora lá com bora lá conhecer o centro de santa cruz cabralha vamos lá a gente esqueci que hoje o comércio está fechado nós estamos com o lockdown né só temos aqui as lojas de restaurantes e o supermercado é aberto hoje bom supermercado está aberto vou lá ver se eu compro então as coisinhas mostrar só a rua principal aqui pra vocês né mas o comércio está fechado mas ontem estava bem movimentado viu hora que eu cheguei mas agora hoje tá parado né que eu tô fechado eu vou lá no supermercado vou mostrar aqui um pedacinho pra vocês tá e amanhã quero ver se eu vou lá no centro histórico mostrar o centro histórico pra vocês então bora lá deixa eu desligar um pouquinho aqui a hora chegar mais lá no centro eu ligo olha que bonitinho gente a rua central aqui ó tem uma divisória de árvore aqui ó lado de cá vai lado de cá vem tudo fechado tem umas lojinhas abertas ali acho que mais loja de comida né vamos lá no supermercado e vamos ver né se eu vou até mais pra frente ali muito bonitinha cidade viu gente bonitinha bonitinha olha tem uma rua bonita pra cá ó a gente pode depois ir por lá vamos lá ver primeiro antes de ir no supermercado o que que é aqui depois a gente volta aqui esse pedacinho acho que apenas é uma rua arborizada mesmo aqui ó o que é ali caixa econômica olha que rua mais gostosa gente de misericórdia ó o que que é isso aqui goiaba ó coiabeira coco coiaba ai que delícia fresquíssimo vamos atravessar aqui é caixa econômica aqui ó caixa vamos atravessar aqui né ó a gente a ruinha que eu falei que é que é a rua central ó vai até o fim ali mais pra frente temos o supermercado bom dia bom dia vou passar na farmácia também comprar um antialerto, tem uma farmácia ali lá na farmácia e depois vamos para o mercado restaurante, caranguejo aqui gente caranguejo, bom dia, quanto está o caranguejo? a cordinha, vou ver conforme for eu pego a corda do caranguejo, mesmo preço lá de Aracaju, tem que ir naquela farmácia lá então vamos dar mais uma andada aqui, eu quero mostrar o resto da rua do comércio para vocês depois vou fazer minhas compras, ali a farmácia está lotada e o supermercado é aqui, Rondelli chama o supermercado bem grande o supermercado gente, mas eu vou primeiro na farmácia, depois eu volto aqui pegar uns petisquinhos para levar, porque eu vou pegar comida pronta e vou levar umas coisinhas para casa comer à tarde aqui tem um hortifruti, olha, com um... aqui uma farmácia, peraí que bem-vindo aqui a outra farmácia, a farmácia tem bastante aqui, pode ficar doente à vontade, está vendo? ali naquela rua eu sigo, vou para o Bradesco, tem o Banco do Brasil também e para cá, eu acho que chega lá no centro histórico, é isso gente, esse é o centro então aqui, Rua do Comércio e agora eu vou dar uma desligadinha aqui, que eu vou ver meus medicamentos e a minha comprinha no mercado fiz uma comprinha aqui no mercado, de uns itenzinhos agora eu estou voltando lá para casa, vou deixar essas coisinhas lá e vou buscar uma armitex para mim gente, o Vi estava cantando agora, gente, coisa mais rica do mundo eles pararam, eles não querem que filme eles, acho, viu? bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse, aqui com as comprinhas que eu fiz vou para casa agora deixar essas coisas aqui, vou atrás de uma comida aqui porque hoje não tem como comer no restaurante, tem que pegar e levar para casa deixo um grande abraço para vocês e mais vídeos ainda aqui em Santa Cruz Cabralha tchau gente, um beijão e até o próximo vídeo